O Centro de Inovação e Tecnologias de Intervenção Social para o Habitat City Habitat é uma organização não-governamental criada em 1988. Atua no setor de microcrédito, microfinanças e da formação, bem como no desenvolvimento da economia social e solidária. Destaca-se também ao nível da habitação social e tem desenvolvido projetos de desenvolvimento local em diversas zonas da ilha de Santiago. Com a nova lei das microfinanças, a City Habitat transformou o serviço de microfinanças numa cooperativa para a promoção da inclusão financeira, a CityCup. Essa cooperativa passa a ser promotora da inclusão financeira e da extensão social dos seus associados e utentes e tem uma participação ativa na construção de um sistema financeiro plural e inclusivo. Para além de conceder créditos, a CityCup também desenvolve programas e ações de educação financeira, estimulando a poupança e o consumo responsável e sustentável. A CityCup concede na cidade da praia, respectiva até 2021, alcançar 2 mil sócios e 3 mil clientes e atingir um volume de negócios de 141 mil contos. As instituições que operam do sistema de microfinanças estão confiantes de que, por os próximos cinco anos, com os investimentos e condições que estão sendo criadas, o setor poderá atingir maior robustez, aumentando a qualidade do serviço. Essa firmeza foi manifestada durante a sétima Semana Nacional das Microfinanças, que decorreu de 4 a 7 de novembro na cidade da praia, tendo como enfoque a socialização da nova imagem e funções destas entidades. Os responsáveis das instituições de microfinanças acreditam que a legislação em si abre condições e cria suporte em termos de credibilidade para se obter financiamento junto dos bancos, organizações internacionais e outros parceiros. Eu morava na casa real, o pai era apertado, fazia bolo, a pessoa estava falando, ah, na boa, o bolo gosta de fazer bolo, eu estava falando assim, não foi mais mesmo, eu gostava um pouco, que eles ajudam, da criou a adega, foi que eles compram cheio. Dilei, foi, então está levando o bolo, eu não coloquei para fazer um presto, não sei, estou levando, é que tem por mulher. Quando o pai me falha quase, não crê, o homem tem o negócio, eles aceitam. Na primeira volta, eles dão 50 mil escutas. O bolo é a adega, as frazinhas compram, depois eles aumentam 100. Cada vez que me pagasse, eles aumentam mais, até que eles dão 10 mil, 800 segundos. Tem em casa, o nosso amor, meus filhos me põem na escola, tudo, graças a eles. Você que é empresária, inscreva-se na Ames CD. Muder nos inspiração.